O que é isso? 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 Newton Aparecido de Oliveira. O que é isso? O que é isso? José Celso Avelino Ricardo Alexandre Lima Sr. Presidente, se encontra sete os senhores vereadores Presente sete vereadores, a número legal para a abertura da sessão, e eu a declaro aberta Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido a vereadora Reinalma para proceder a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada Solicito a todos os presentes que permaneçam em pé durante a leitura Por determinação do Sr. Presidente, farei a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada Salmo 1 Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios não trilha o caminho dos pecadores nem se assenta entre os escarnecedores Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes dá fruto na época própria Sua folhagem não murchará jamais Tudo o que empreende prospera Os ímpios não são assim mas são como a palha que o vento leva Por isso não suportarão o juízo nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos porque o Senhor vela pelo caminho dos justos ao passo que dos ímpios leva a perdição Palavra do Senhor Encontro-se para apreciação a ata da primeira sessão do ano Aqueles que desejarem modificá-la ou aditá-la no momento oportuno Ninguém desejando modificá-la ou aditá-la eu a considero aprovada Expediente Indicações As indicações que encontro sobre a mesa serão encaminhadas ao chefe do executivo pela Secretaria da Casa Projetos a serem deliberados Senado Senado Bom, boa Passaremos para o material que depende da liberação Projeto de resolução número 6 de 2016 Autor Vereador Marcelo Prado Solicito Primeiro Secretário que faça leitura da emenda Modifico o artigo 39 Artigo 3º do artigo 143 da resolução número 3 de 20 de abril de 2006 e da outras providências As comissões para aparecer Requerimentos Requerimentos do vereador Ricardinho subscrito pelo vereador Milton Garcia Sganda Solicito Primeiro Secretário que proceda a leitura dos mesmos Requerimento 44 de 2016 Com base no artigo 3º da lei 5.387 indico o pastor David Burso dos Santos para ser homenageado em comemoração à festa na roça da igreja da cidade em Caçapava Requerimento 45 de 2016 requer informações sobre a retirada do lixo em túlio localizado na rua Cirilo de Oliveira Bairro Vila Quirino Requerimentos 46 de 2016 requer informações sobre a manutenção e recuperação do alambrado que cerca a quadra de esporte José Oswaldo Rita localizado na rua Doutora Ademar Moreira Barbosa Romeu Bairro Parque Residencial Eldorado Requerimentos número 47 de 2016 requer informações sobre a manutenção e recuperação do alambrado que cerca a quadra de esporte Plínio de Ferreira Gandra localizado na praça Lídia Monteiro na rua Detúlio Guiuli Bairro Jardim Primavera Requerimento número 48 de 2016 requer melhorias na sinalização de trânsito nos cruzamentos da rua Doutor José de Moura Resende com a rua São Francisco Bairro Vera Cruz Todos os requerimentos do vereador Ricardinho Lima Fica franqueada a palavra ao autor da propositura Não querendo fazer uso está em votação os requerimentos Aprovado em caminhos Presidente Faz a palavra pela ordem Pela ordem a palavra do vereador Miltinho Conchiata a presença desse vereador Conchiata a presença do vereador Pela ordem a palavra Senhor presidente Presidente, queria que constasse Pela ordem do vereador Paulo Lanfreude Que constasse em ato a presença desse vereador Do vereador Sena e do Miltinho também Que conste em ato a presença dos novos vereadores Requerimento Requerimento do vereador Reginaldo Sena Solicito primeiro secretário que proceda a leitura da emenda Requerimento 52 de 2016 Requer análise da viabilidade da implantação De mão única de direção à rua Pedro de Moura Alcântara Em razão do grande fluxo de veículos de transportes De estudantes no local Requerimento 53 de 2016 Requer informações sobre a contratação Referente ao processo de dispensa de licitação Número 224, barra de 2015 A título de aquisição de materiais de limpeza Higiene pessoal e descartáveis Na importância de R$ 4.050 Requerimento número 55 de 2016 Reitera e requer informações sobre a indicação De número 995 de 2015 D 25 de 8 de 2015 Que solicita limpeza e manutenção da rua Valdevino Guilherme de Paula Aldeia da Serra Requerimento de número 56 de 2016 Requer o arquivamento do projeto De lei complementar número 3 de 2015 Que acrescenta o parágrafo único Ao artigo 1º da lei complementar De número 309, barra de 2015 Requerimento 58 de 2015 Requerimento 58 de 2016 Requer análise da inclusa minuta de anteprojeto da lei Que dispõe sobre a criação do programa no municipal da saúde Veterinária itinerante E da outras providências Todos os requerimentos do vereador Reginaldo Sena Fica franqueada a palavra do autor da propositura Peça a palavra, senhor presidente Com a palavra do vereador Reginaldo Sena Bom dia, senhor presidente Bom dia, mesa Bom dia, amigos de trabalho E quem acompanha pela internet Hoje Vou falar do requerimento Mais uma vez Mais uma vez Há um requerimento aqui Que eu estou questionando Toda semana Esse requerimento que é dispensa de licitação Agora Colocaram aqui até Citaram Onde que Estão gastando Essa dispensa de licitação Higiene pessoal Descartáveis E produtos de limpeza Então A pergunta é a seguinte É Não Não fizeram licitação Para comprar esses produtos Que eu saiba Todo ano faz É Se não fizeram Por que não fizeram E Se isso aqui é legal Como que a gente vai comprovar Isso aqui Que gastaram 4.050 Se esse produto chegou Na prefeitura Ou não Então Prefeito O senhor já viu Que isso aí não funciona Essa dispensa de licitação Eu acredito Que o senhor nem tem controle Em cima disso aí Será que realmente Estão comprando isso Ou não Então É uma pergunta Que Todo mundo Quer saber E E tem que ver Se Isso aí é legal Ou não Agora O requerimento 55 Esse requerimento Já foi feito Indicação Já foi feito Ofício Solicita a limpeza E manutenção Da rua Valdevino Guilherme de Paula Isso aí É lá na aldeia da serra É A dificuldade De De transporte Ali está Está difícil Tem hora Que o ônibus Não desce Pela falta Promessa Que o prefeito Fez Garantiu Que na aldeia da serra Ele ia asfaltar Mais uma vez Uma promessa Não cumprida É por isso Que o político Fica desacreditado Existem esses caras Que faz promessa E não tem condições De cumprir Mas fica prometendo Então A aldeia da serra Para ter asfalto lá Nós vamos ter que Eleger outro prefeito Porque esse aí Não tem condições De fazer nada É um outro projeto Que eu tenho aqui É um anteprojeto De lei Que dispõe Sobre a criação Do programa Municipal De saúde Veterinária Intinerante E da outras providências Isso aqui Prefeito Gostaria que o senhor Desse uma lida legal Isso aqui é uma coisa Interessante para a cidade Já existe Outras cidades Que já tem até Hospital veterinário Que isso aqui Eu tenho certeza Que aqui o senhor Não vai conseguir fazer isso Mas vamos dar uma olhada Nisso aqui Isso aqui é um É um projetinho Interessante Se o senhor prestar atenção O senhor vai ver Que é uma coisa boa Essas são minhas considerações Senhor presidente Está em votação Os requerimentos Do vereador Reginaldo Sena Aprovado Encaminhe-se Requerimento Do vereador Arnaldo Lopes Subscrito pelos vereadores Milton Gassi-Sgandra E Neguinho da ABC Solicito o primeiro secretário E proceda a leitura do mesmo Requerimento de número 49 de 2016 Requer em caráter de urgência A colocação de uma lombofaixa Na avenida Doutor José de Moura Rezende No trecho localizado Entre o número 610 E o cruzamento da rua São Pedro E atravessa João Augusto de Faria Vera Cruz Requerimentos do vereador Arnaldo Neto Subscrito por Miltinho E Neguinho da ABC Fica franqueada a palavra Ao autor da propositura Não querendo fazer uso Está em votação Aprovado Encaminhe-se Requerimentos do vereador Paulo Roberto Amaral Lanfredi Solicito o primeiro secretário Que proceda a leitura Dos mesmos Requerimento de número 50 De 2016 Requer informações Ao chefe do poder executivo Sobre a previsão Para realização e pavimentação Asfáltica das vias públicas Localizado no bairro Aldeia da Serra Requerimentos de número 51 De 2016 Requer informações Ao chefe do poder executivo Sobre a previsão Para ser realizada Sinalização de solo Para passagens de pedestres De fronte aos estacionamentos Comerciais Situada no residencial Maria Almira Requerimentos de número 54 De 2016 Requer informações Ao chefe do poder executivo Sobre o processo licitatório Instaurado pela prefeitura Municipal de Caçapava Para aquisição De materiais escolares Para o ano letivo De 2016 E sobre a entrega Dos mesmos Aos alunos Da rede pública Do ensino Do município Requerimentos de número 57 De 2016 Requer informações Ao chefe do poder executivo Sobre as medidas Que o setor responsável Da prefeitura municipal Está adotando Para a prevenção E o combate Do mosquito transmissor Da dengue No município de Caçapava Requerimento de número 59 De 2016 Requer informações Ao chefe do poder executivo Sobre o processo licitatório Adotado para a contratação Da empresa Para a prestação De serviço Do processamento De multas Todos os requerimentos De autoria Do vereador Paulo Lãofredi Peço a palavra Presidente Fica franqueada a palavra O autor da propositura Com a palavra O vereador Paulo Lãofredi Bom dia Presidente Vereadores É o nosso amigo Presente É Presidente Queria comentar Sobre os meus Requerimentos Eu estou Mais uma vez E o primeiro Deste ano Fazendo um requerimento É o requerimento 50 de 2016 Estou requerendo Ao prefeito Sobre a previsão Para a revitalização E pavimentação asfáltica Do bairro Aldeia da Serra Aldeias da Serra Estou querendo lembrar O prefeito Eu acho que ele não anda Não anda nos bairros Não vem visitando os bairros Eu acho que nós Vereadores Estamos mais em contato Com os bairros Eu acho que nós Sim Estamos sendo cobrados E a gente tem que ficar Lembrando O prefeito Nesse requerimento Estou perguntando Lembrando Se ele vai ter competência Se ele vai Ter condições De asfaltar o bairro Quer dizer Se vai asfaltar O primeiro bairro Na gestão dele Porque Agora já é o último ano Então eu estou Perguntando aqui Se ele tem Projeto Aprovado Ou está criando Projeto Se ele tem Previsão Se ele já tem Recurso Para fazer o asfalto Do Aldeias da Serra Com esse requerimento Eu vou poder chegar Nas pessoas Que eu conheço No bairro Também Vou poder divulgar Na internet No jornal Quais as intenções Do prefeito Sobre o Aldeias da Serra Será que ele vai ter Condições de asfaltar Pelo menos o Aldeias da Serra Fica Essa pergunta A cidade toda Agora vem Vem sendo massacrada Com essa chuva A cidade toda Esburacada Né, senhores vereadores Cada vez pior E os bairros Nem se fala E as pessoas Ainda vem questionando Esse vereador Que tem que passar A máquina O vereador Pede para passar A máquina Quer dizer Ele só passa A máquina Não jogam nada Depois vem aquele Aquele barro Aquela dificuldade Para as pessoas Andarem na rua Porque eles não sabem Fazer um serviço Eles não sabem não Eles não tem Material Para poder fazer Um trabalho Eficiente Um trabalho direito Que é sim Colocar Uma raspa Colocar um pedregolho Para depois Acertar as estradas Não ficar Movimentando a terra Que não é época De fazer isso Mas eu acho Que o prefeito Não aprendeu Não vai aprender Mais esse ano Né Agora eu queria Comentar Sobre um outro Requerimento Que eu já fiz O ano passado Estou tornando a fazer É o requerimento 51 Que eu estou pedindo Aqui Eu não A população Está pedindo Apenas Para ser colocado Uma faixa De pedestre Na Na avenida Estilanfredi Ali perto Entre o supermercado E a padaria Eu não estou pedindo Lombofaixa Não Eu acho que Lombofaixa Inclusive as lombofaixas Que o prefeito fez Né Essas grandes obras Que estão aí Na cidade Uma está pior Que a outra Né Daqui a pouco Já está asfaltando As lombofaixas Porque Está pior Os cantos Estão tudo quebrados As cabeceiras Estão asfaltando Então Então Não estou pedindo O prefeito O bairro Está pedindo Apenas Faixa Faixa Se o senhor tiver Competência Um pouquinho Coloca uma faixa lá É o povo Que está pedindo Porque Essa resposta Também vai para o povo E eu acho Que no final do ano O senhor vai querer Uma ajuda do bairro E eu acho Que o senhor Não está bem visto No bairro Quer dizer Em mais esse bairro O senhor não está bem visto Agora Sobre o requerimento 57 É sobre Um caso Que eu acho Que Quando se liga A televisão Só se fala nisso É sobre Lembrando o prefeito O que ele está fazendo Para o combate Da dengue Eu tenho um projeto Vou pedir o apoio De todos Que é um Um projeto Para conscientizar O cultivo De uma planta Que ajuda A combater Os mosquitos Da dengue E eu estou entrando Com esse requerimento Perguntando para o prefeito Se ele sabe O que está acontecendo Aqui Em outras cidades No estado de São Paulo Em outros estados Se ele está sabendo Que já está Causando uma epidemia De dengue Será que ele sabe? Será que ele tem noção Do que está acontecendo Aos redores Aqui da cidade? Então Estou fazendo Esse requerimento Lembrando O prefeito Que está tendo Uma epidemia Se Caçapava Está preparado Para essa epidemia Depois Presidente Eu volto Para falar Dos outros requerimentos É que a gente Tem que lembrar O prefeito Porque senão É capaz Ele ir na rádia E falar Que ele não sabia Que está tendo Epidemia de dengue Essas são as minhas considerações Está em votação Aprovado Em caminhos Requerimentos Do vereador Milton Garcês Gandra Solicito Primeiro-secretário Que proceda A leitura Da emenda Dos mesmos Requerimento De número 60 De 2016 Requer informações Sobre a reconstrução Do campo de futebol De São Jorge No bairro Vera Cruz Requerimentos De número 61 De 2016 Requer que seja Oficializado Ao ilustríssimo senhor Dirceu Pinheiro Gerente De residência Da MRS Solicitando providências Quanto a capila E a limpeza Das margens Da ferrovia Próximo ao viaduto Dos italianos No centro Requerimentos De número 62 De 2016 Requer informações Sobre a colocação De placas De sinalização Bem como Pintura de solo Nas avenidas Principais Do bairro Vitória Vale Requerimentos De número 63 De 2016 Requer informações Sobre a possibilidade De ser contratada Ou jogada Raspa de asfalto Raspadinha Nas vielas Existentes Na avenida Poeta Osório Porto E rua Luiz Eugênio Soares No borda da mata Requerimentos De número 64 De 2016 Requer informações Sobre a possibilidade De ser implantada Rede coletora De esgoto Na Vila Perinho Todos os requerimentos Do vereador Miltinho Fica franqueada a palavra A autora propositura Com a palavra Vereador Miltinho Vistas a propositura Vistas Senhor presidente Novos colegas Venham Esta manhã Nesta tribuna Para Fazer um breve Comentário Sobre Pelo menos Três requerimentos Aqui Tempo é curto Cinco minutos E eu já começo Falando Sobre O O Campo de futebol Lá do Bairro do Veracruz Que esse vereador Desde o primeiro mandato Vem cobrando 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 Mas Nunca tem acontecido Fizemos Algumas Algumas conversas Até com o próprio prefeito Com Com O Cláudio Que é uma pessoa Que eu Tenho uma Ótima relação Se não me engano Foi comprado Inclusive A grama A grama Do campo Do 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 Tive Respostas Que esperar Porque agora ia chover Para poder plantar a grama Enfim E a coisa ainda não aconteceu Houve Na verdade Um custo Porque se houve a compra da grama Onde está essa grama Enfim A gente precisa Precisava saber Mas O que Mais me Eu Eu queria gostaria de estar colocando É que A intenção É de que fosse Feito Um campo de futebol Ali no Grande Veracruz Porque na verdade O Grande Veracruz Acabou Não conseguindo Nada Nessa questão Do 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 Gosta Participa Bastante É E Enfim Esse vereador Vem cobrando Os moradores Do Grande Veracruz Do qual a gente tem uma grande amizade Lá com Os amigos da Veracruz Vem cobrando E esse vereador Está fazendo mais um requerimento Vamos aguardar a resposta Sobre O campo de futebol Do São Jorge E Essa questão da grama também Para ver se Há previsão do início Das obras Lá Do 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 Da Veracruz Eu gostaria também De estar falando Sobre o meu bairro Infelizmente Também Tenho sido Cobrado Muito Principalmente São Várias Muita coisa Mas uma das coisas Que eu tenho cobrado Que o pessoal tem me cobrado Muito São as pinturas De sinalização De solo No bairro do Vitória Vale E, infelizmente, o respirador não tem sido atendido e gostaria, estou fazendo um requerimento nessa noite, gostaria de uma resposta, porque, de pelo menos alguma parte, as partes principais para que fossem feitas pinturas de solo. Então, vou aguardar a resposta do prefeito municipal, para que eu possa estar encaminhando junto aos moradores do Vitória Vale, bairro do qual eu resido e estou sendo bem cobrado. E, para a gente poder terminar, isso aqui é uma história antiga, 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 vários vereadores, vereador Sena, vários vereadores, acho que quase todos já estão falando da questão da rede coletora de esgoto do Perim, vai começar o mês que vem, vai começar o mês que vem, a coisa não começa. Essa verba já veio, teve vereador de mandato passado, se não me engano, eu nem estava, acho que eu não estava nessa Câmara, inclusive teve com a deputada Aline Corrêa, no bairro, com o ex-prefeito, que foi no passado, já era para ter saído a rede coletora de esgoto na Vila Perim, e a coisa não aconteceu. Estou fazendo esse requerimento para o Zé Galvão, engenheiro da Sabesp, porque, como cobram outros vereadores, a gente também tem alguns amigos na Vila Perim, e que também vem cobrando isso aí. Isso aí está virando uma história, uma novela, novela mexicana já é isso aí, entendeu? Então, a gente gostaria de uma resposta, se vai ter, se não vai fazer, se vai, se não vai. Ah, não vai dar para fazer, tá bom. Então a gente vai lá, cada um passa a resposta para os vereadores, né, para o vereador Sena, para o vereador... Olha, não vai sair o esgoto da Vila Perim. Tá bom, não vai sair o esgoto da Vila Perim. Vamos ver, quem sabe a próxima administração, enfim, não sei, consiga colocar. Vai sair ainda esse ano o esgoto da Vila Perim. O que a gente precisa ter é uma resposta na mão. Essa indefinição, ela tem que acabar. Vai ter ou não vai ter o esgoto da Vila Perim? Porque nós somos cobrados. E a demanda é grande. E eu tenho certeza que a maioria dos senhores vereadores tem colegas lá na Vila Perim e estão sendo cobrados por isso aqui. Então, quero deixar mais esse requerimento, visto até por requerimento diretamente para o José Galvão, para que o engenheiro Galvão, para que ele possa mandar, se está pronto o projeto, enfim, se realmente isso vai acontecer ou não, para a gente poder encaminhar as respostas para os moradores lá da Vila Perim e os amigos da Vila Perim. São essas minhas considerações. Está em votação, aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador Lúcio Mauro. Solicito o primeiro-secretário e procedo à leitura das emendas. Requerimento de número 65 de 2016. Reitero o requerimento de número 258 de 2015. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações sobre quando serão realizadas melhorias no bairro residencial Esperança, bem como se há previsão de pavimentação asfáltica. Requerimento de número 66 de 2016. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações sobre a viabilidade de ter um centro de referência da saúde da mulher em nosso município. Requerimento de número 67 de 2016. Requer informações ao irmão secretário municipal de obras a respeito de cumprimento de lei municipal para retirada de papéis e convites de enterro de postes, de iluminação pública e nos calçadões. Todos os requerimentos do vereador Lúcio Mauro. Fica enfranqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador José Celso Avelino. Solicito o primeiro-secretário e procedo à leitura das emendas. Requerimento de número 68 de 2016. Reitero o requerimento de número 1209 de 2015, quanto à possibilidade de proceder à revitalização de todas as ruas do bairro Guadalupe, realizando-se com urgência a operação tapa-buracos, nivelando e cascalhando das vias do bairro citado. Requerimento de número 69 de 2016. Reiterando o requerimento de número 797 de 2015, referente a uma cratera formada na Rua Pau Brasil, bem como a tubulação de águas pluviais que se encontram se danificadas. Requerimento de número 70 de 2016. Requer informação, excelentíssimo prefeito, quanto à possibilidade de sinalizar a rotatória localizada à Rua Vereador Geraldo Nogueira da Silva, em troncamento com a estrada municipal João das Chagas do Nascimento, indicando na rotatória a entrada e saída para o bairro Santa Luzia II. Requerimento de número 71 de 2016. Requer informações, excelentíssimo prefeito, quanto à possibilidade de implantar uma rede de escoamento de águas pluviais na Rua Vereador Geraldo Nogueira da Silva, entre parênteses Boneca, em frente ao leilão Guarigla. Requerimento de número 72 de 2016. Requer informações, quanto à existência da prioridade na realização dos exames e marcação de consulta para os idosos, as crianças até dois anos, as gestantes e as pessoas com deficiência na rede municipal de saúde. Todos os requerimentos do Vereador José Celso Avelino. Fica enfranqueada a palavra ao autor da propositura. Não queremos fazer uso da palavra, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Requerimentos da Vereadora Reinal Montalvão. Solicito, primeiro-secretário, que proceda à leitura das emendas. Requerimento de número 73 de 2016. Requer ao secretário de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, o senhor Duarte Nogueira, a possibilidade da rodovia Osório da Cunha Lara, Neto, Rodovia do Livro. Receber melhorias em toda a extensão. Requerimento de número 74 de 2016. Requer que determina ao setor competente desta administração a possibilidade de fornecer informações sobre o retorno dos monitores das oficinas do Centro Cultural de Caçapava. Requerimento de número 75 de 2016. Requer ao engenheiro Antônio Moreira Júnior, diretor da DR6, do Departamento das Estradas e Rodagens, que sejam recolocadas as lombadas que existiam na rodovia João do Amaral Gurgel, desde quilômetro 1 até o bairro da Piedade. Requerimento de número 76 de 2016. Requer que o setor competente desta administração municipal que solicite a limpeza e a capina do córrego localizada na rodovia João do Amaral Gurgel, quilômetro 7. Requerimento de número 77 de 2016. Requer desta administração a possibilidade de realizar um estudo visando o fornecimento de transporte coletivo gratuito para o trabalho aos funcionários públicos do município, portadores de deficiência física. Todos os requerimentos da vereadora Reinalma Montalvão. Fique franqueada a palavra à autora da propositura. Peço a palavra com vistas. Com a palavra, vereadora Reinalma, vistas. Sra. Presidente, nobres vereadores, todos os presentes. Eu estou solicitando a rodovia do livro. Nós todos conhecemos como rodovia do livro, mas o nome correto é Rodovia Osório da Cunha Lara. Neto, essa rodovia que liga Caçapava e Monteiro Lobato, há muito está deixada de lado. Então, nós estamos fazendo um requerimento ao secretário de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, solicitando atenção, porque muitas das pessoas de Monteiro Lobato, eles vinham fazer suas compras, eles vinham gastar em Caçapava. E, na atual crise, tudo que puder melhorar o nosso comércio, que puder facilitar, então, eu até gostaria de solicitar aos nobres vereadores, se quiserem assinar juntamente comigo, porque é de suma importância as melhorias. Eu não digo nem recapiamento, porque tem local que não tem mais como recapiar. Está na terra. Então, eu sugiro e deixo como proposta, se eu posso estar fazendo a lista para os demais vereadores estarem assinando. Outro requerimento, o 74, eu solicito dessa administração a possibilidade de nos fornecer informações sobre quando os monitores da Secretaria de Cultura estarão retornando, porque as oficinas realizadas lá são de suma importância para todas as faixas etárias. E, quanto mais rápido se iniciar, principalmente a terceira idade e as crianças terão tempo hábil para estar retomando e se ocupando, e se ocupando com coisas prazerosas. E outro requerimento que eu estou fazendo ao engenheiro júnior do DR, que nós até estivemos em uma reunião com ele, onde ali no Mariomira, o vereador Paulo também estava lá, onde o vereador Marcelo, parece que esteve também, não sei, onde no Mariomira se daria entrada e saída, ficou somente a saída. E com a nossa interpelação, nossa reivindicação, está até paralisado, porque vai ficar a entrada e saída. Só que a gente também ficou sabendo que, não, as lombadas que existiam, desde o quilômetro zero até o bairro da Piedade, não estão contempladas. Então, é outro requerimento que eu gostaria de pedir o apoio desta casa para que nós pudéssemos, porque próximo à escola, no bairro da Piedade tem ali a descida, que é próximo do PSF, da escola. Então, é de suma importância essas lombadas que, com o decorrer dos anos, nós conseguimos as colocações dessas lombadas e, simplesmente, a empresa que está fazendo ali os trabalhos, disseram que não estão contempladas. Então, eu gostaria de estar pedindo também aos nobres vereadores, se pudessem, estar junto aí assinando. E o outro, a rodovia João do Amaral Bugel, no quilômetro sete, tem um córrego. Esse córrego está totalmente cheio de lixo, de mato, como o nobre colega aqui colocou, da dengue. E, agora, muito mais que a dengue, a gente está com outras, o Zika, que está preocupando, principalmente, as mulheres grávidas. Então, esse requerimento aqui, que possa a administração estar fazendo a limpeza lá o mais rápido possível. E o outro, que também eu gostaria de pedir a possibilidade dos nobres colegas assinarem, que antes, os funcionários públicos da prefeitura, eles tinham o... Só mais um momentinho. Eles tinham o passe gratuito para ir e vir do trabalho. Os portadores de deficiência. E hoje, com a alteração da lei, essa lei foi adequada, a lei federal, mas hoje esses funcionários portadores de deficiência, a lei fala que, a lei federal, que se a pessoa está em condições de trabalhar, ela não tem direito ao transporte. Mas, em alguns municípios, os municípios adequaram e estão dando o direito do passe gratuito ao funcionário público portador de deficiência. Então, eu gostaria também dessa casa estar assinando junto, porque é uma coisa que eles, no decorrer de quantos anos, eles usufruíram disso. E de outubro para cá, que passou a não ter mais. São essas as considerações dessa vereadora. Está em votação, aprovado, encaminhe-se. Requerimentos do vereador Neguinho da BC, subscritos pelos vereadores Arnaldo Neto e Milton Garcês Ganda. Solicito, primeiro-secretário, para o proceder à leitura das emendas. Requerimento de número 78, de 2016. Reiterando saber se há possibilidades de ser incluso nos programas providenciais a respeito da construção da Boca de Lobo na Rua Jasmine, Chacra do Zipi, Boa Vista. Requerimento de número 79, de 2016. Requer saber se há possibilidades de ser informado quando será o término da reforma da Praça Expedicionário na Vila Santos. Requerimento de número 80, de 2016. Reiterando saber se há possibilidade de ser realizada manutenção ou até mesmo reforma do Posto de Saúde de Jardim Rafael. Requerimento de número 81, de 2016. Requeiro saber se há possibilidade de ser realizada limpeza em todas as ruas do bairro Jardim Panorama. Todos os requerimentos do vereador Neguinho, subscrito pelo vereador Arnaldo e Miltinho. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso, está em votação. Aprovado, encaminhe-se. Não encontra-se nenhuma moção sobre a mesa. Vamos passar agora para o ofício. Solicito ao primeiro-secretário que proceda a leitura do ofício encaminhado a essa presidência pelo Partido Social da Democracia Brasileira. Leitura, Marcelo. Caçapava. Caçapava, 11 de fevereiro de 2016. E um senhor vereador Marcelo Prado, rede, presidente da Câmara Municipal de Caçapava. Prezado senhor, venho respeitosamente indicar o nome do vereador Lúcio Mauro da Fonseca, Lúcio da Pastelaria, como líder da bancada do Partido Social Democrático Brasileiro, PSDB, de Caçapava para o ano de 2016. Sendo que a via apresenta, aproveito a oportunidade para reiterar as minhas considerações de estima. Atenciosamente, Henrique Lourival Rinco de Oliveira, presidente do PSDB de Caçapava. Esgotado o material do expediente, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos para explicação pessoal. Com a palavra o vereador José Celso. Bom dia, presidente. Bom dia, mesa. Bom dia, novos vereadores e todos presentes. Senhor presidente, eu vim aqui parabenizar o governador do estado de São Paulo, ao secretário do estado, ao deputado estadual, L. Nishimoto, e prefeito municipal, o secretário do município. Queria falar sobre esse projeto do governo do estado Mulheres de Peito, que Caçapava foi abrilhantado por esse projeto. Esse vereador e o vereador Lúcio também estão focados nesse trabalho desde o ano passado, onde tivemos com um deputado estadual no gabinete dele, dia 30 de 4 de 2015, e pedimos que esse deputado se empenhasse nesse projeto, onde o estado tem cinco carretas, só que no momento que nós tivemos essa conversa com o deputado, ela já estava toda programada para os outros estados. E Caçapava agora recebeu esse presente aí para poder tirar essa fila que tinha hoje no postão. Então, quero parabenizar aí a todos que se empenhou nesse trabalho e essas mulheres que estavam realmente na fila, que possam resolver o problema de vez. Obrigado. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores para a explicação pessoal. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Paulo Lanfredi. Presidente, Eu volto à tribuna. Primeiro, eu queria ler, quero ler sobre uma resposta do prefeito, de um requerimento que eu fiz o ano passado. A resposta, perguntando sobre a compra de materiais escolares para o ano 2015. Ele respondeu, temos a honra em cumprimentar tal, tal, o requerimento número 1619-2015 do vereador tal, tal. Em contrapartida, a resposta dele, em contrapartida, esse instrumento não é veículo hábil para o legislativo promover uma devassa ou inquisição ao executivo. Como parece pretender o senhor autor, observando-se a independência e autonomia de cada poder. Vale dizer, por oportuno, que a via de regra ao prefeito cabe responder apenas aos requerimentos de informação, como se disse, de matéria afetas à sua competência exclusiva de atribuições, desde que não caracterize e devassa ao executivo. Daí ele escreveu aqui embaixo, contudo, conforme a manifestação da Secretaria Municipal de Educação, foi realizado o procedimento licitatório na modalidade pregão, quer dizer, foi feito um pregão, número 44-2015, para aquisição de material escolar, que atenderá ao calendário 2016. Mas ele fez um pregão em 2015, o pregão 44-2015, para atender 2016. Tá, vamos continuar. O levantamento do material necessário e o quantitativo foi realizado pela equipe pedagógica das unidades escolares. Professores, orientadores pedagógicos e diretores. de acordo com o número de alunos matriculados em cada escola. O material é entregue ao aluno conforme a necessidade do decorrer do ano letivo. Tá, isso aqui, ele respondeu para mim, chegou a essa resposta para mim agora em janeiro. Agora eu quero levantar, presidente, quando foi realizado esse pregão? 44-2015. Se é certo, se ele pode fazer um pregão em 2015 para entregar em 2016? Porque eu acho que todos aqui sabem que não foi entregue material escolar. Inclusive, ele teve na rádio falando que que não iria entregar material escolar, que não fez a compra de material escolar. Nós temos gravação aqui. Inclusive, ele disse que nunca precisou de escola pública, escola municipal, que era contra a doação de material escolar. que ele ainda criticava ainda os prefeitos que faziam a compra de materiais, dizendo que os prefeitos burlavam a compra de material, essas coisas, na forma de contratação. Então, quer dizer que ele nunca comprou. Agora, eu já sabia, presidente, desde o ano passado, que ele tinha feito essa compra. Existia esse pregão. Mas eu vou levantar direitinho, eu quero trazer aqui, tornar público, levar para o jornal, para mostrar quanto ele pagou nesse pregão. E que ele falava que não tinha feito a compra, que não ia fazer, e as escolas, todas as escolas, falando que não tinha material escolar, e que as mães de alunos, alunos procurando esse vereador, falando que não tinham dado material escolar até agosto do ano passado. Não é, vereador? Será que no finalzinho de agosto, apareceu material escolar? Não, ele está falando que não apareceu material escolar. Não foi dado material escolar. Esse pregão é para 2016. Está escrito aqui. Agora, será que ele pode entregar agora em 2016 material escolar? um pregão de 2015? Vamos ver. Tá bom. Por que esse vereador está falando sobre esse pregão do ano passado, que ele falou que vai entregar em 2016? Por quê? Eu fiz um requerimento aqui, perguntando para ele, requerimento 54, se esse ano ele vai fazer a compra de material escolar. Será que ele vai fazer a compra de material escolar para o ano 2017? 2017? Com certeza. Não vou falar com certeza, mas pode ser que ele não seja prefeito. Tem uma grande chance. Agora, será que ele vai comprar para o próximo? Então, eu estou fazendo um requerimento que eu quero a resposta dele. Se ele vai fazer ou não. Agora, por que esse vereador está fazendo esse questionamento? Eu tenho aqui várias escolas, inclusive eu tenho uma listinha de uma escola, está aqui, impresso pela escola, olha a vergonha de um prefeito que nunca precisou de escola pública e escola municipal. É assim que funcionam as escolas municipais de Caçapava. Listinha de material. Será que tem mensalidade também agora nas escolas municipais? Será que vai ter taxa? Será que vai ter que pagar a peru escolar? Senhores vereadores, prefeito, ah, que vergonha, prefeito. É isso que é escola municipal, senhores vereadores? Será que foi isso que outros prefeitos, outras administrações fizeram com Caçapava? Essa pouca vergonha que está a educação hoje em Caçapava? Lápis. Aluno tem que chegar com lápis. Vamos seguir a lista aqui, olha. três cadernos de broxura. Prefeito, Caçapava não tem condições de dar três cadernos para um aluno da rede municipal. está aqui. Um caderno de broxura, pequeno, está aqui. Lápis escrever, senhores vereadores, o nosso prefeitinho, esse administrador público. Três lápis preto. nós vamos ter que chegar com listinha para os alunos da rede pública. Prefeito, não é escola particular, prefeito. Escola municipal aqui, desculpa. O público acho que não faz isso. Três lápis preto. Vamos lá. Duas borrachas. vereadores, vocês lembram de alguma administração tão incompetente de precisar pedir lápis preto e borracha para aluno? Duas borrachas. Está aqui. Uma tesoura, gente. Ó, tesoura, prefeito. O que vai fazer com tesoura? Uma cola. Vocês estão tendo uma lista ali, ó, depois se vocês quiserem ler até a... Uma cola. Uma caixa de lápis. Agora entra a caixa de lápis aqui. É, prefeito, ó. Os alunos vão ter que levar caixa de lápis, hein, prefeito. Caixa de lápis. Estojo. Estojo. É chique a rede municipal, hein? Estojo. Caderno de desenho. Caderno de desenho. Pasta. Apontador, pulei aqui. Dois apontadores. E uma pasta que diz a cor vermelha ainda. Senhores vereadores, a todos que estiverem presente, assistindo, é essa a nossa administração municipal. A que não precisa, a que nunca precisou, escola pública, escola municipal. municipal. Hoje, essa administração está tornando as escolas municipais particular da lista de material. Agora, senhores vereadores, eu estou com a nota aqui, pois, se vocês quiserem ver, então, já de lista de material, os alunos, eu já fiz essa compra, porque eu não ganho, eu não espero do município, porque o município não vai dar, não? Dá muito mais se esse vereador fosse lá na secretaria e exigir um kit escolar, né? Então, aqui, os senhores pais vão ter que arcar com R$ 43,99. R$ 43,99. R$ 43,99. É isso, senhores vereadores, o presente que esse administrador está dando aos pais de alunos da rede municipal. Quer dizer, rede municipal, não. Agora, eu não sei se é municipal, se é particular. Isso aqui, vereadores, isso aqui foi de uma escola. eu vou trazer semana que vem de mais três escolas, porque senão, o nosso prefeito, que vive faltando com a verdade, para não chamar ele de outra coisa, vai na rádio, vai falar que é dessa escola. Não. Eu tenho mais três escolas que eu vou conseguir hoje. Ah, não, é segunda-feira que eles vão distribuir nas escolas particular, particular, municipal, não vou falar que é municipal, mas agora particular, municipal, eles vão distribuir a lista de material. Espero que não tenha que pagar peru escolar, espero que não tenha nenhuma taxa, porque dessa administração, gente, e outra, voltando, o que eu comentei aqui, ele fez o pregão o ano passado, o pregão 44, agora e esse material que ele fez, o pregão? esse vereador vai buscar a cópia desse pregão, presidente, só esse minutinho, eu vou pegar a cópia desse pregão para trazer para vocês o quanto ele fez, qual foi o valor desse pregão para a gente chegar e falar assim, cadê esse material? se vai ser entregue esse ano, se não foi entregue o ano passado, por que ele está distribuindo um listinho agora nas escolas? Presidente, vou guardar o material escolar aqui, deixa aqui, deixa aqui então, essa vergonha dessa administração, deixar a pasta aqui também, o vereador? Essa é a revolta desse vereador pela cobrança agora de taxa de material. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Reginaldo Sena. É, volta a tribuna aí. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o material, mas, tem mais coisas aqui que caba a gente, nós vereadores, a gente fica preocupado. Existe um projeto na casa já, a mudança de UFIR para UFESP, a preocupação é grande, porque se fosse só conversão, estava bom, mas isso aí vem aproveitando e fazendo algumas mudanças para aumentar. Hoje, Caçapava, população, não é só Caçapava, o Brasil inteiro, não pode ter mais nada. Fora que o governo já está jogando nas nossas costas a responsabilidade da falta de administração dele, do desvio de dinheiro público. Estão jogando nas nossas costas, a gente tem que pagar. Agora, o prefeito de Caçapava está fazendo o mesmo. Está fazendo algum tipo de mudança, dá o UFIR para UFESP, e nessa conversão está subindo algumas coisinhas que têm a diferença. Hoje, a UFIR está R$ 2,71, estava em dezembro, esse valor de R$ 2,71, e em dezembro, a UFESP está R$ 21,25. Então, gente, vamos começar a prestar atenção nisso aqui, talvez vai ser, talvez não, vai ser mais uma facada nas costas do munícipe, que sobe tudo, e vai acabar no bolso deles. Então, a preocupação nossa, vereadores, hoje, é estudar bem, ver isso aqui, a gente não pode admitir mais nada, meter a mão no bolso do munícipe, hoje a gente não pode deixar. É responsabilidade nossa, sim. Apesar do nosso prefeito não estar preocupado com a população, nós vereadores, a gente tem que tomar frente disso aí e cortar a asinha deles já. E referente a material escolar, foi uma briga desse vereador, junto com o vereador Paulo Lanfredi, inclusive, em cima disso aí, a gente tem filmagem no ano passado, aquelas filmagens que a gente foi na porta de escola, foi perguntar para as mães, isso aí é um comprovante que ele não entregou material e não vai entregar do ano passado. Agora, ele pega o material do ano passado, se ele comprou, vai dar hoje, esse ano, que jeito que ele vai dar esse material? Será que ele não vai fazer a licitação esse ano? Ou ele vai fazer a licitação para o ano que vem? Eu não acredito nisso. Então, vereadores, R$ 43,00 ficou esse material aqui, tem muitas mães, não tem condições, falou, vereador, como que a gente vai fazer se a gente tiver que comprar esse material? Falei, vocês vão ter que pegar dinheiro emprestado de alguém, gente. Tem bastante gente aí que empresta um dinheirinho aí, talvez até cobre um jurinho, sei lá, não sei como vai ser, mas vai ter que se virar, porque hoje, nós estamos na mão desse administrador. hoje, o que ele faz para nós? Tudo ele quer cobrar, daqui a pouco vai estar cobrando o transporte, que nem o vereador falou, que já está cobrando um pouquinho a mais, o transporte escolar pode ser que ele, daqui a pouco, inventa uma tarifa em cima disso aí, em cima da merenda, que a gente também tem que ficar de olho aberto nisso aí. De repente, vem todas essas taxinhas. Vai refletir no quê? No bolso do munícipe. Então, os moradores vieram me perguntar, como que eu vou adquirir esse dinheiro? Gente, tem que usar a criatividade, ver quem tem esse dinheiro aí que possa emprestar e correr atrás e comprar, né? Vamos ver aí. Eu vou dar uma dica para vocês, quem você pode pedir esse dinheiro emprestado daqui a mais uns dias. Vou falar aqui nessa tribuna aqui. Essas são minhas considerações. e me arrevolta porque o prefeito não está sabendo administrar nada. É triste se tiver algum empresário aí que ele é contratar ele para ser gerente da empresa dele. Pode ter certeza que ele afunda. Essas são minhas considerações, senhor presidente. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Qual a palavra? Qual a palavra? vereador Arnaldo Neto. Senhor presidente, novos colegas presentes nessa sessão, pessoas que nos acompanham pela internet. Eu vou usar esse espaço, presidente, explicação pessoal também, para reiterar o requerimento que eu fiz e por várias vezes já foi feito já esse requerimento. Acho que eu acredito que alguns colegas também tenham feito já esse requerimento, mas esse último tem a assinatura do amigo Miltinho e também do Neguinho da ABC, que fala da Avenida José de Moura Rezende e só esse vereador junto com os outros colegas tem requerimento em 2012, 2013 e 2015. 2012, acho que no meu primeiro mandato, o Miltinho não era vereador ainda, no último mandato não, 2013, 14, 15, 16. Então, quer dizer que eu tenho um requerimento de minha autoria só em 2012 e outro assinado pelos colegas Neguinho e também Miltinho de 2013 e 2015, que solicita, na verdade, uma lombofaixa ou lombada na Avenida José de Moura Rezende. Ali é um local, quem conhece a Grande Veracruz, conhece a Avenida José de Moura Rezende, sabe da intensidade do fluxo de veículos e também da velocidade dos veículos da Avenida José de Moura Rezende. Tendo em vista que já acidentes fatais já aconteceram ali próximo ao Posto Nhozinho, ali na, em frente ao número 610, nós tivemos o seu Joaquim, que era taxista, que foi vitimado num domingo de manhã, o carro pegou ele na calçada e foi fatal, e tantos outros acidentes que aconteceram, não fatais, mas, né, deixando lesões físicas às pessoas que foram atingidas. E também carro com carro, moto perdendo controle, moto batendo em pedestre, batendo em ciclista, ou seja, ali é um local que constantemente tem acidentes, Avenida José de Moura Rezende. Então, eu estou reiterando, reforçando esse requerimento, porque em contato, inclusive, com o senhor prefeito esses dias, ele falou que iria fazer essa lombada. Então, nós estamos cobrando, através desse microfone da tribuna, realmente, a colocação dessa lombada. Não dá para fazer a lombofaixa, tudo bem, mas a lombada, então, que seja providenciada na altura do número 610, até ali, a próxima travessa do João Augusto e Faria, que é realmente uma travessa muito perigosa, ela é feita em S, a pessoa que tem acesso da rua São Pedro para chegar até a travessa do João Augusto e Faria, ela faz um S, ela corta em S a Avenida José de Moura Rezende e vice-versa também, quem vem da Augusto e Faria para ter acesso a São Pedro, tem que fazer um S sobre a Avenida José de Moura Rezende. Então, esse requerimento, ele é de suma importância, os moradores já pediram várias vezes, só esse vereador aqui relatou quatro requerimentos, inclusive, no último requerimento o prefeito falava que iria colocar no cronograma de obras a construção da lombada e é por isso que estamos reforçando, até porque está se passando mais um ano, é o último ano de mandato do prefeito e passou 2013, 14, 2015 e estamos em 2016. Que essa lombada seja colocada então, que essa lombada seja feita para atender ali os moradores da Avenida José de Moura Rezende. Tem ponto de ônibus, tem bar, tem o centro cultural que é próximo, tem escolas próximas, então a necessidade da lombada realmente é iminente e é por isso que eu estou reforçando o requerimento. São as minhas considerações. Continua franqueada a palavra do senhor Com a palavra o vereador Miltinho. Senhor presidente, novos colegas, requerimento que o vereador Arnaldo, inclusive esse vereador também subscreveu, requerimento muito importante. eu também, desde meu primeiro mandato, sempre fui um batalhador, lutador, junto à Avenida Veracruz e à Avenida Dr. José de Moura Rezende. Eu entendo que a Avenida Veracruz, após ali a Liga de Malha, principalmente, quando você sobe, ela se estreita muito. à noite, ali então, se param carros dos dois lados. Ali, a qualquer momento, eu não sei como ainda não aconteceu um acidente fatal. Então, eu também já pedi um estudo para transformação de uma mão única ali também, viu Arnaldo? Que é muito, há uma necessidade muito grande ali. Na Dr. José de Moura Rezende, também pedi, pedi uma lombofaixa, inclusive ali perto do Mauro Furlan, certo? Porque há uma necessidade. O tráfego ali é um tráfego que realmente as pessoas passam em alta velocidade, mão dupla. Então, os moradores, os amigos ali da Grande Veracruz cobram bastante em a gente. Nós temos feito a nossa parte. Nós temos cobrado, nós temos feito os requerimentos. Eu, quando falo assim, às vezes, anteriormente, é porque nos outros mandatos em que estive nessa casa, solicitei sempre. Nunca fui atendido. Às vezes, quando você, há uma mudança, eu lembro muito, quando eu estive aqui em 2000, em 2001, no governo do ex-prefeito Adilson Natal, do saudoso Adilson Natal, quando foi feita a mudança da mão, da Rua do Porto, olha, foi um banzé. Tem gente que ficou biru, ficou louco, ficou brabo, e teve um colega nosso que até lutou muito, hoje não está mais aqui, não está mais, mas lutou muito para que houvesse uma mão única na Rua do Porto. Naquele momento, foi uma revolução, porque as pessoas não gostam, às vezes, da modificação. Mas, hoje, você já imagina a Rua do Porto com duas mãos, vereador Sena. não tem condições. Então, houve, naquele momento, o ex-prefeito Adilson Natal, ele foi, fez a modificação, houve uma resistência, ele peitou e fez a resistência e aconteceu. E hoje está aí a Rua do Porto com uma mão. Então, eu vejo que o requerimento de Vossa Excelência, requerimento muito importante, ali na doutora José de Moura Rezende, fica aqui também um apelo ao prefeito municipal para que possa fazer mais uma lombofaixa, ali, ou uma lombada, ali na doutora José de Moura Rezende, porque há uma necessidade. Nós, há alguns tempos, há alguns tempos atrás, solicitamos até na Frecaitano de Messina uma única, ali, o pessoal que mora ali na Frecaitano de Messina solicitou e o Departamento de Trânsito, ele, na verdade, eles foram lá, fizeram um estudo, até no comecinho, deu até uma polêmica, mas 99,9% ficaram contente, porque quem vinha da Avenida Veracruz virava na Frecaitano de Messina, que é estreita, e o pessoal que vinha ali do Alonso, ali do Mauro Fernando, também vinha reto. Então, em qualquer momento, viria a acontecer uma catástrofe ali. E foi mudada a mão. Infelizmente, você não consegue agradar todo mundo. Não tem como você agradar. Tem uma pessoa que, inclusive, está nervosa, está brava, porque foi mudada a mão ali. Mas, todos os moradores da rua agradeceram. Então, é difícil. É difícil, às vezes, você fazer uma mudança de mão, porque as pessoas, às vezes, nem todas você vai agradar, mas tem que ter peito para poder fazer essas mudanças. E a lombada na doutora José de Moura Rezende, viu, vereador, o excelente, foi muito feliz nas suas colocações. Há uma necessidade e fica aqui também um apelo à Secretaria de Mobilidade Urbana, ao prefeito municipal, para que veja com carinho isso daí, porque os pedidos dos senhores vereadores são bastante, tem vários colegas também que têm pedido. Então, e eu sou um deles que tenho pedido bastante também, como vossa excelência. Então, eu aqui reitero, estou assinando o requerimento com o vereador Arnaldo Neto e com o vereador Ninguim da BC, e vamos aguardar que isso possa acontecer, porque ali, realmente, houve até ali perto do Centro Cultural, ali foi feita uma lomofar, se não me engano, não é, Arnaldo? Mas teve ali no Centro Cultural, houve até uma morte ali, se não me engano, uma pessoa que estava limpando o carro, alguma coisa ali, porque é uma avenida que tem um trânsito muito grande. Eu vejo que poderia ser feito uma para subir e outra para descer. Porém, é difícil, às vezes o prefeito não quer mexer, porque vai ter reações favoráveis, reações contrárias, né, mas, enfim, eu não estou aqui, eu só estou aqui para colocar, expor a minha colocação que muita gente pede, muitas pessoas pedem que faça essa transformação. Não consegui até o momento, não tenho esse poder da caneta de estar lá, indo lá e fazendo, mas fica aqui reiterado a minha fala e reitero aí para que o prefeito municipal possa, não faixa, não pode fazer mais, que pelo menos faça mais uma lombada em um ponto ali que ele possa estudar, mais uma lombada ali na doutora José do Moura Resende. Eu, particularmente, pedi perto do amazém do Mauro Furlan e, enfim, mas a gente espera que o prefeito possa ter uma sensibilidade e possa estar viabilizando isso aí para os moradores ali do Grande Veracruz. São essas minhas considerações. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. A palavra ao vereador Lúcio Mauro. Boa noite, mesa. Novos colegas, público presente. Sr. Presidente, eu venho... Ah, é bom dia, né? Esqueci que mudou o horário da sessão. Só hoje, né, vereador? Por enquanto, né, vereador? A gente tem que pensar em economia, a gente é um acaso a se pensar. Pegando também a fala aqui sobre as lombofaxas, eu tenho um ofício na descida ali do Mercadinho do Furlan também e sei que o vereador Arnaldo tem um trabalho ali junto com o senhor Luiz Gonzaga, né? Ele me falou que faz tempo que você vem trabalhando essa lombada ali na necessidade. E o que acontece ali, senhor presidente, naquela esquina da rua que o vereador antecedeu aqui, é que muitos motoristas, eles veem em cima do morro, no começo, o sinal aberto. Então, eles querem aproveitar aquela descida para passar no sinal ali. Isso acontece muito. eles querem aproveitar, aumenta a velocidade e ali embaixo tem que fazer a parada para converter a esquerda ali. Então, o perigo está aí. O perigo é quando o motorista visualiza o sinal verde lá em cima e quer aproveitar a oportunidade para passar ali. Sempre o motorista dá um jeitinho de se beneficiar, mas acaba causando perigo, dano ao trânsito e a própria vida. A respeito também de um trabalho que a gente vem fazendo, conversando com deputados, o vereador falou do Aline do Chiboto aqui, o S-namógrafo. É uma luta que a gente vem conversando, trabalhando e a semana passada, na última sessão, eu cobrei dos deputados que vêm para a cidade, pega na mão, pede voto e depois não aparece mais. E hoje eu tenho que falar, sentei com o Alinho, ele falou para mim, no começo do ano de 2016, a carreta vai estar aí, Lúcio. Essa carreta faz 42 exames por dia e o resultado sai no dia seguinte. Então, com certeza, a gente vai conseguir acabar com essa fila que tem na cidade hoje, dos exames, são feitos mais três tipos de exames também, ultrassonografia, então, eu acredito que esse benefício, isso sim, é extremamente importante para a cidade, isso é um, no estado são 560 cidades e nós conseguimos, através do deputado, que a carreta está aqui, são cinco carretas, é um trabalho muito importante, quando a gente tem que cobrar dos deputados, a gente cobra, mas quando a gente tem que parabenizar e isso, muitas pessoas vão ser beneficiadas com isso. Essas são as minhas considerações. Continua franqueada a palavra ao senhor dos vereadores. Ninguém querendo fazer uso. Declaro encerrado o expediente. a ordem do dia. Passaremos, neste momento, a ordem do dia. Solicito o primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Arnaldo Lopes. Presente. José Celso Avelino. Presente. Lúcio Mauro. Presente. Marcelo Prado. Presente. Miltinho. Presente. Neguinho da ABC. Presente. Paulo Lãofredi. Presente. Reginaldo Sena. Presente. Reinaldo Montalvão. Presente. Ricardinho Lima. Presente. Senhor presidente, os dez vereadores presentes. Presente dez vereadores, eu declaro aberta a ordem do dia. Projeto de lei nº 81 de 2015 de autoria do vereador Arnaldo Lopes Pestana Neto Jr. Denomina-se Vinícius para ver Ramos. A via pública especifica. Está em segunda discussão. Ninguém querendo discutir. Está em segunda votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. aprovado ao chefe do executivo para sanção e promulgação. 81, vereador. Projeto de lei complementar nº 9 de 2015 de autoria do prefeito municipal Rínquio Lourival do Rínco de Oliveira dispondo sobre desconto para pagamento à vista do IPTU 2016. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando. Está em votação. A votação é nominal. Solicito o primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Arnaldo Lopes. Sim. José Celso Avelino. Sim. Lúcio Mauro. Sim. Coutinho. Sim. Neguinho. Sim. Paulo Anfredi. Sim. Reginaldo Sena. Sim. Reinalma. Sim. Ricardinho Lima. Sim. Sr. Presidente, os 9 vereadores já votaram por sim. 9 vereadores. O projeto foi aprovado. ao chefe do Executivo para sanção e promulgação. Projeto de lei nº 66, de 2015, de autoria do Prefeito Municipal Henrique Lourivaldo Rinco de Oliveira, que institui instituindo o sistema de estacionamento remunerado de veículos Zona Azul em vias e logradouros públicos do município. está em primeira discussão. Presidente, solicito... Eu queria apresentar uma emenda e que vá para as comissões. Apresentada a emenda do vereador, seja encaminhada as comissões para aparecer. O projeto de lei complementar nº 3, de 2015, foi arquivado por... foi de requerimento. O projeto de lei complementar nº 4, de 2015, de autoria do Prefeito Municipal Henrique Lourivaldo Rinco de Oliveira, revogando a lei complementar nº 309, de 23 de fevereiro de 2015, está em primeira discussão. Solicito o primeiro secretário que informe o parecer da comissão de justiça e redação. O projeto de lei nº 4, de 2015, o parecer da comissão de justiça e redação é favorável, senhor presidente. Sendo o parecer favorável, está em discussão o projeto de lei complementar. Eu vou suspender a sessão por 10 minutos para tirarmos dúvidas dos senhores vereadores sobre o projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 primeiro secretário. Obrigado. a chamada dos senhores vereadores. de abertura dos senhores vereadores. Obrigado. 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 Arnaldo Lopes. Presidente. José Celso Avelino. Presidente. Lúcio Mauro. Presidente. Marcelo Prado. Presidente. Miltinho. Presente. Neguinho do ABC. Presente. Paulo Lanfredi. Presente. Reginaldo Sena. Presente. Reinaldo Montalvoa. Presente. Ricardinho Lima. Presente. Senhor presidente, estão presentes os dez vereadores. Presente os dez vereadores, eu declaro aberta a sessão. Solicito, primeiro secretário, que proceda à leitura dos pareceres do projeto de lei complementar nº 4, 2015. Projeto de lei nº 4, 2015. Parecer da comissão de justiça e redação é favorável, senhor presidente. Sendo parecer favorável, está em discussão o presente projeto. Ninguém se manifestando, está em votação. A votação é nominal. Solicito, primeiro secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores. Arnaldo Neto. Contrário. José Celso Avelino. Favorável. Lúcio Mauro. Favorável. Miltinho. Contra. Neguinho do ABC. Contra. Paulo Lanfredi. Contrário. Reginaldo Sena. Contra. Reinaldo Montalvão. Contrário. Ricardinho Lima. Contrário. Senhor presidente, foram sete votos a dois. Contrário. Sendo sete votos contrários, o projeto de lei complementar nº 7, 2015, projeto de lei complementar nº 4, 2015, está rejeitado. Ao arquivo da casa. Projeto de lei complementar nº 7, 2015, de autoria do prefeito municipal, Henrique Lourivaldo Rincos de Oliveira, alterando a redação do Código Tributário do município de Caçapava e dando outras providências. Presidente, queria apresentar mais uma emenda, mais uma não, uma emenda nesse projeto e para as comissões. vereador. Vereador. Tem que assinar o vereador. Tem que ser cobrado o vereador. Mediante emenda do vereador Paulo Lanfredi, segue o projeto e as comissões para aparecer. Desgotado o material da ordem do dia, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de cinco minutos para tratar de assunto de interesse público. Peço a palavra, presidente. A palavra é o vereador Arnaldo Neto. Sr. Presidente, novos colegas, pessoas que nos acompanham através da internet, uso o espaço de interesse público para falar sobre os correios de nossa cidade. Recentemente recebi uma reclamação de um munícipe, e não é o primeiro que faz isso, mas ele foi mais contundente, falando sobre a demora no atendimento nos correios. Infelizmente, as pessoas que procuram os correios em Caçapava, além de ser um local de muito pouco conforto, não é um lugar confortável, fila imensa, o local sempre muito lotado, calor intenso, e a espera chega a superar até duas horas. Então, isso é constatado facilmente quem vai ao correio. Se você vai lá, você vai ver que realmente a agência é lotada, o calor é intenso, o atendimento é lento, e a espera realmente supera duas horas. Então, nós estamos usando esse espaço, até porque recentemente o próprio vereador Miltinho falou da dificuldade que tem com a gerência local. O atendimento, infelizmente, dos correios em Caçapava está deficitário, podemos falar assim, trazendo prejuízos à população. Não coloca-se o atendimento de correios em bairros que necessitam, onde já existe, inclusive, CEPs, para facilitar que o correio chegue ao local, ao logradouro necessário. E o atendimento no espaço que eles oferecem aqui, é um atendimento arcaico de muitos e muitos anos atrás. Caçapava evolui, Caçapava já não tem mais 30 mil habitantes, nem 50 mil habitantes, já falamos em mais de 100 mil habitantes, e a nossa agência de correios é a mesma de muitos anos atrás. Então, nós precisamos evoluir no tempo, e o correio tem que andar junto com a evolução do município de Caçapava, e os correios estão atrasados. Então, nós estamos usando essa tribuna, faremos coro junto com as pessoas que utilizam o correio, que estão solicitando uma ação dessa casa, e eu conclamo aqui aos colegas também a se unirem a nós, como hoje se unimos à vereadora Reinalma, nas requisições que ela fez, com relação à rodovia João do Maral Gurgel. Então, que na próxima sessão, farei o requerimento, e peço que os colegas assinem junto conosco, para solicitar uma agência nova em Caçapava, um novo local de atendimento. Se isso cabe uma parceria com o município, se cabe exclusividade à agência de correios, é algo que eles vão ter que entrar no entendimento. Mas que a população não pode ficar recebendo esse tipo de atendimento que hoje tem nos Correios em Caçapava, não pode. Nós temos vários amigos que trabalham nos Correios, nós respeitamos eles, inclusive, nós sabemos, que eles são pessoas dedicadas ao trabalho ali no Correios, mas o sistema hoje de atendimento do Correios em Caçapava, ele está muito debilitado e não está respeitando o nosso munícipe. São as minhas considerações. Antes de conceder a palavra, gostaria de convidar os senhores vereadores e toda a população para a solenidade referente à campanha da fraternidade organizada pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A solenidade será realizada terça-feira, dia 16, às 20 horas, nesse plenário. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Ninguém querendo fazer o... Posso falar, presidente? Com a palavra o vereador Lúcio. Senhor presidente, volta à tribuna. Senhor presidente, eu venho falar do caso da DING na cidade. Eu acho que o trabalho está sendo feito pelo nosso executivo. O vereador Arnaldo, na última sessão, pediu para que a gente fizesse um trabalho nas redes sociais para a conscientização da população, porque eles também são fundamental à ajuda da população. A questão do que foi falado, os municípios que estão fazendo, deixando de fazer, a gente tem que ver que os municípios, Taubaté teve epidemia no ano passado, São José teve causa de mortes, e Caçapava não. Então, apesar dos casos que tivemos, está sendo controlado. Pelo menos foi o ano passado, e espero que esse ano seja da mesma forma, porque o nosso prefeito, a gente sabe que foi comprado um micro-ônibus, especialmente para esse trabalho. Então, leva todo um grupo para que seja feito um trabalho, com todo o equipamento nesse micro-ônibus. Esse mesmo micro-ônibus que foi comprado na gestão passada, por 500, não sei os valores detalhes, mas 500 e poucos mil reais, foi pago 120 nesse governo, para que seja usado para o combate à dengue. Então, são coisinhas que vão buscar lá, vão buscar não sei na onde, vão buscar... As outras cidades não são parâmetros. Eu acho que Caçapava, ela teve sim um controle. Infelizmente, o país hoje se encontra numa situação difícil, porque o mosquito é difícil a gente controlar. O Exército, toda a propaganda que o Governo Federal vem fazendo, de colocar o Exército para ajudar, eu acho que isso já deveria ter feito muito antes. E isso não é um favor do Governo Federal, isso é uma obrigação. Nós temos aqui um batalhão que pode ajudar na região do Vale, no combate à dengue. E por que não? Porque essa promoção agora que nós colocamos, disponibilizamos, não fez nada mais que obrigação. Eu acho que já deveria ter feito isso muito antes, talvez a gente estaria hoje num controle melhor. Então, Sr. Presidente, eu estou aqui, espero que o trabalho seja bem feito. Eu tenho acompanhado, sim, porque não adianta a gente ficar apontando. A gente tem que estar em cima, tem que olhar, tem que ver se realmente eles estão trabalhando. Mas é só um detalhe, um pequeno detalhe de valores que eu queria colocar. Porque, como a gente fala nessa tribuna, às vezes não adianta vir buscar em outras cidades como exemplo. A gente tem que fazer o nosso trabalho aqui, a nossa casa é aqui e o trabalho está sendo feito pelo nosso prefeito. Essas são as minhas considerações. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Ninguém se manifestando. Eu declaro encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.